Antes de começar o vídeo, eu quero pedir a você que acompanhe o Blog da Cidadania que se inscreva no nosso canal, curta e compartilhe os nossos vídeos, acione o sininho das notificações, que assim você nos ajuda a fazer o nosso trabalho. E vamos ao vídeo. Olá, eu sou Eduardo Guimarães e este é o Blog da Cidadania. Há algum tempo nós publicamos um vídeo em que eu dizia que o Brasil estava condenado a crescer e a melhorar a vida da população, tal qual ocorreu nos dois primeiros governos de Lula entre 2003 e 2010. E os fatos mostram que as coisas, após cinco meses de governo, começam a entrar nos eixos Lembrando sempre do seguinte, o primeiro e segundo meses do governo Lula deste ano foram meses de recuperação da tentativa de golpe de Estado ocorrida em 8 de janeiro. Seria muito difícil o Brasil começar a voar no primeiro, no segundo, no terceiro mês como quer parte dos setores da mídia, como criticam os oposicionistas e até aliados do governo à direita e à esquerda por realmente parecer haver falta de entendimento do que significou o Brasil ficar desde 2016 até 2022 seis anos sendo presidido por bandidos. Vamos entender o seguinte, o Brasil ficou seis anos na mão do crime organizado. Michel Temer, depois se sabia, era um bandidaço e Jair Bolsonaro, idem, Jair Bolsonaro, aliás, superou muito Temer evidentemente Temer é um aprendiz perto de Bolsonaro. A boa notícia que eu trago hoje pra você é que essa previsão começa a se confirmar. Nos últimos dias, o boletim Focus, na verdade nesta segunda-feira, o boletim Focus mostrou que a inflação não para de cair, o PIB está começando uma disparada e vem mais por aí, e eu vou mostrar informações que a imprensa divulgou, inclusive a própria imprensa que parte, que em parte, em parte considerável, continua com má vontade com Lula, apesar de não ter mais nenhuma opção mais à direita, porque o Bolsonaro matou a centro-direita brasileira, matou o PSDB, matou o PFL, o DEM, como queiram chamar, ou hoje União Brasil, um ajuntamento de bolsonaristas remitentes com a direita, DEMO, dos democratas que havia no país. Então vamos dar uma olhada nessas matérias. Começamos aqui com matéria que saiu há pouco na Veja. Mercado financeiro vê desaceleração da inflação e PIB mais forte em 2023. Apesar de todo o sabugismo desse tal mercado em relação a Bolsonaro, quem vai fazer essa gente ganhar dinheiro e já está fazendo é o Lula. A projeção para o IPCA caiu de 6,05 para 5,71 só nesta semana. A inflação vem caindo sucessivamente sob o atual governo e o PIB vai se mostrando mais forte em 2023 do que se esperava. Essa projeção para o IPCA caiu de 6,05 para 5,61 só nesta semana. E a previsão de crescimento é de 1,26 num ano sucessivo a um ano eleitoral, que realmente costumam ser anos de baixíssimo crescimento. Analistas do mercado financeiro consultados pelo Banco Central cortaram pela segunda semana seguida a projeção de inflação deste ano. Segundo dados do boletim Focus, que é um boletim do mercado financeiro divulgado nesta segunda-feira, o índice de preço ao consumidor amplo, o IPCA, deve encerrar o ano em 5,71, mas na semana anterior a projeção era de que ia encerrar o ano em patamar mais alto. Então, nada impede que nos próximos meses essas quedas continuem, assim como os dados do PIB. Os dados do PIB, a projeção vem subindo e agora chegou a 1,26. A revisão das expectativas de inflação ocorre uma semana após a aprovação do arcabouço fiscal na Câmara dos Deputados, apesar de que é discutível achar que só o arcabouço fiscal contribuiu para isso, mas evidentemente que a responsabilidade fiscal que o Lula sempre teve começa a dar as caras e mostrar que a celeuma que se fazia sobre os planos de Lula, inclusive para a questão do controle fiscal, estavam superdimensionados. O texto que prevê as novas regras fiscais vai agora para o Senado e deve ser aprovado sem problemas. O dólar caiu de 5,15 para 5,11, não é bom que caia muito, mas como é, minha amiga, meu amigo, no caso do PIB, como é que o PIB vai se comportar? A revisão do crescimento acontece após a divulgação do índice de atividade econômica e, na verdade, além dos serviços que sustentaram Boa Parque e o agronegócio com uma safra melhor, essas surpresas no primeiro trimestre fazem com que as projeções de crescimento para o ano melhorem conforme reportagem da Veja publicada no fim de semana. A revista Veja faz uma reportagem que mostra que a economia brasileira começa a entrar nos eixos simplesmente interrompendo as loucuras bolsonaristas e nós vamos ver tudo isso aqui. O governo Lula, inclusive, já anunciou, além da inflação baixa, além do crescimento que começa a reagir, 20 milhões a menos de pobres até o final do ano, isso vai ter uma repercussão mundial e a população vai sentir. Então, naquele vídeo que eu fiz algumas semanas atrás, eu dizia que o governo Lula estava condenado a repetir o sucesso dos dois primeiros mandatos do atual presidente por uma razão muito simples, porque está sendo feito o que precisa ser feito, não tem mágica. Não se faz mais política econômica para agradar um ou outro empresário, não se arrocha mais o salário dos pobres, o Lula conseguiu dar um aumento melhor para o salário mínimo e nos próximos anos o salário mínimo vai voltar a ser um indutor de crescimento e de distribuição de renda. E o Lula deu uma fórmula já várias vezes, para quem quiser ouvir, o problema é que a ideologia da direita não a deixa enxergar. O Lula recebe hoje, no Brasil, 12 presidentes de países da América do Sul. Todo mundo vem falar com o Lula porque ele está montando um programa para alavancar a região como um todo que o Lula, a gente sabe que ele pensa alto. Ele diz que nenhum país cresce sozinho, se reuniu com o presidente da Venezuela. Aí alguns vão perguntar, mas por que o presidente da Venezuela? Caso não saibam, os maiores investimentos da América do Sul no Brasil sempre foram da Venezuela, que é de longe o segundo país mais rico da região devido à questão do petróleo. A Venezuela tem reservas petrolíferas gigantescas e é um grande exportador de petróleo para o mundo inteiro. Então tem muito dinheiro para investir na Venezuela. O Lula afirmou que nenhum país cresce sozinho após a confirmação de reunião com o Maduro. E o Lula, nesses encontros, vai tratar de tentar fazer a economia do país subir na região, a economia crescer na região toda. E aqui você vai ver um site, tem um site aqui do governo, que fala sobre os programas sociais no país. Então você tem nos programas sociais tudo já detalhado e estudado, assistência direta, estímulo à agricultura familiar, financiamento da casa própria, a entidades beneficientes, proteção social, subsistência, acesso à água, distribuição de alimento e demais iniciativas, capacitações e outros serviços como a gente vê aqui. E enquanto isso o Bolsa Família deve injetar pelo menos uns 20 bilhões de reais neste ano no país, e o Bolsa Família tem diferenças muito fundamentais para os programas cosméticos do Bolsonaro, que ele lançou na véspera da eleição. Apesar do Auxílio Brasil substituir o Bolsa Família, a escolha de beneficiários era diferente, não tinha o cadastro único que era um instrumento do Lula, foi criado pelo Lula para fazer chegar o dinheiro a quem precisa. Por isso que os programas do Bolsonaro ao longo de quatro anos, não fizeram efeito e fez efeito esse ano, o ano de 2022, ano eleitoral, por quê? Porque ele começou a despejar dinheiro a rodo em cima da sociedade, ele fez um programa para emprestar dinheiro para gente que tinha nome sujo e que não iria pagar, então é um programa de curta duração, que só funcionou para aquele período da eleição, hoje explode outro escândalo na Caixa Econômica Federal, que dava dinheiro para quem não tinha condição de assumir empréstimos, resultado, um calote de 80% em 10 bilhões de reais que foram emprestados. Mas agora com os programas bem dimensionados a coisa começa a reagir. E o Bolsonaro derrubou o investimento em infraestrutura e afugentou estrangeiros. Esse é o fato, o aporte privado não reagia, apesar do Tarcísio, que então era ministro de Bolsonaro, sair de chapéu na mão pelo mundo, ninguém queria investir no Brasil, e isso agora muda, os investidores estrangeiros, eles têm menos medo do Lula do que do Bolsonaro. A avaliação foi feita pelo sócio fundador da Yupon Global Capital, Tiago Melzer, durante o evento 17 do Market Makers, e o Brasil ressurge então como opção aos investidores estrangeiros, o país voltou a atrair capital internacional com o Lula, e o Lula tem razão, ninguém cresce sozinho. E por fim, o governo Lula, como eu disse, ele quer anunciar 20 milhões a menos de pobres até o final do ano. Então, minha amiga, não tem como não dar certo um governo se você fizer o que tem que ser feito. Não precisa ser mágico, não precisa de nada, basta entender o seguinte, este país tem 213 milhões de habitantes, se não se tirar uma parcela gigantesca dessa população, metade da população brasileira estava passando fome em algum nível no governo Bolsonaro. Ano passado isso melhorou, por quê? Primeiro porque o problema se agravou demais nos três primeiros anos de Bolsonaro. Segundo porque ele jogou dinheiro de helicóptero em cima do país, só que esse dinheiro faz falta, por isso a economia começou a se ressentir no começo do ano por conta dos gastos atabalhados, como esse caso impressionante da Caixa. Dar dinheiro para quem não tem crédito afunda a instituição, os cofres públicos e aí um prejuízo de 8 bilhões de reais, 80% de inadimplência, por quê? Evidentemente, se você emprestar dinheiro a quem não tem condição de pagar, isso vai acontecer, é melhor você dar o dinheiro sabendo que está dando, que não volta, não dá e depois quem recebeu não pagar. Então, senhoras e senhores, eu quero mais uma vez afiançar que este governo vai fazer o país voltar ao que era quando o Lula deixou o Planalto em 1º de janeiro de 2011. Senhoras e senhores, eu agradeço a atenção e deixo o meu melhor abraço para todo mundo.